Quando vemos polvos e seus oito tentáculos balançando pra lá e pra cá É até engraçado imaginar como seria se eles se enrolassem e desse nós neles mesmos Mas, isso nunca acontece na vida real E você sabe qual é o segredo? Fala galera, sejam bem-vindos ao Vamos Aprender Nesse vídeo aqui, como você já viu no início Nós vamos entender por que os polvos não se enrolam nos próprios tentáculos Então, se você ficou empolgado, chama o seu cachorro, sua mãe, seu amigo Quem você quiser chamar e vamos aprender Eu conto com um estudo publicado no site CurrentBiology O segredo está nas substâncias químicas que ficam em suas pés Examinando tentáculos amputados de polvos comuns Os pesquisadores descobriram que as ventosas dos animais não se agarram em seus próprios tentáculos Da maneira como fazem com todo o resto Para testar, os pesquisadores revestiram o recipiente de vidro com a pele do polvo O que fez com que o recipiente se tornasse imune aos tentáculos O mesmo aconteceu quando os cientistas moeram a pele do polvo em um mingau e o espalharam no recipiente Isto é, alguma substância que está presente na pele do polvo faz com que ela impeça que as ventosas grudem nela mesma Essa é uma funcionalidade importante porque não só impede que os polvos se deem nós com seus próprios tentáculos Como também evita que eles comam a si mesmo Já que tem o costume de comer em cima dos braços E aí, gostou? Se gostou não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar nas redes sociais Porque eu tenho certeza que outras pessoas podem querer saber por que os polvos não se enrolam neles mesmos Então, siga nas redes sociais para ficar ligado quando novos vídeos forem postados aqui no canal Então, galera, é isso Muito obrigado por assistir E eu fui!